E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta com o Dailite aqui para o canal, estou muito animado. Vamos lá galera, vamos jogar o The Following, que é a DLC do game, tá? Vamos lá criarmos um novo jogo, vou jogar no modo normal, porque esse jogo já é muito difícil, tá? Essa gravação foi criada utilizando uma versão anterior do jogo, se você continuar ela será convertida para o formato atual, mas as versões anteriores do jogo não poderão carregá-la, deseja continuar? Sim, eu já fiz muitas missões secundárias no modo, no jogo normal. Vamos ler aqui, eu tenho em mim um amor que você mal pode imaginar em uma fúria que você nem acreditaria, se eu não fosse satisfazer uma, eu faço a vontade da outra. Mary Sherry, Franks The Movie, Frankstein The Movie. Por favor, não me faça... Você disse que ele falou sobre mágica e... o quê? Zumbis domesticados? Ele falou sobre um grupo de pessoas que não são infectadas, mesmo se forem mordidas. Delirando, as pessoas dizem qualquer coisa. Ele estava segurando esse mapa quando o trouxemos. Uou, isso parece ser... Bem distante de Haram. Brain, estamos ficando sem a Tizina. Temos que tentar todas as possibilidades. Não podemos mais esperar. Beleza. Então vamos investigar esse grupo de pessoas que não podem ser infectadas. Fique longe, fique longe. Você não entende, a madre. Rapaz, cara, esse rapaz não está muito bem não, velho. Bom, beleza. Você recebeu um novo traje, vai ao estoque. Eu não costumo mudar o traje. Isso não muda nada a jogabilidade, tá? Por isso que eu não faço isso. Beleza. Só relembrando aqui. Vamos descer. É só este caminho aqui. Temos que pular, né? Na água. Essa água amarela aqui. Água nojenta. Será que dá para subir? Subimos. Beleza. O bom desse jogo é que ele tem sempre vários caminhos, né? Para você seguir. O que é isso, mano? Os desenhos, os voodoo meio estranho aqui, velho. Olha. Enfim. Só vamos. Lina, câmbio. Greeny. Droga. Está falhando. Escuta, o seu paciente Caolho estava dizendo a verdade. Existe uma saída. Será que o que ele disse sobre o povo que não se transforma é verdade? Ele faleceu hoje de manhã, Caio. A febre ganhou. Agora você está sozinha. Lina? Lina! Merda de montanhas. Caramba, velho. Os gráficos desse jogo são muito bonitos. No PC eu sei que é muito mais bonito. No PS4 é bonito também. Mas, vamos lá. Eu acho que é para cá que a gente tem que ir. Olha que linda a cachoeira. Será que tem alguma coisa lá? Mas, minha... Minha... Meu gancho não chega lá. Estou com medo, velho. Esse é um dos poucos jogos que me... Dão a sensação da altura. E eu tenho medo de altura, então... Eu realmente fico com medo jogando esse jogo. Bom, vamos ter que pular, né? O cara caiu muito na beirada, né? Bom, é um lugar cheio de peixe, pelo menos, né? Melhor do que aquela água amarela lá. Tem uns corpos aqui, tá? Parecendo que esse lugar aqui foi... É uma... Desova de corpos. Torre de caça avistada? Encontraram alguém que saiba sobre os rumores. Vamos avançar. Sinistro. Tem uma torre aqui. Vamos ver o que que tem nela. Lugar bonito, hein? Opa. Temos itens. Vamos arrombar? Arrombamento difícil, cara. Beleza, encontramos. Nossa, cara. É complicado os arrombamentos. Vou pegar essa serrinha aqui. Serrote. Você pode criar um novo item. Vamos ver. Eu já tenho uns itens aqui interessantes, né? Beleza. A gente tem que ir pra lá. É. Eita. Vamos pra lá. Tem hora que é melhor não matar os zumbis nesse jogo aqui. Porque tem muito, né? Isso nunca vai acabar aqui. Então é melhor você vazar. Não dá pra subir aqui, não? Olha lá com esse cidadão aqui. Ih. O que que você quer? Tenho que falar com o responsável. Eu sou de Haram. Ah, você é contrabandista? Trabalha pra querer traparceiro, é? Eu não sei de nenhum contrabando, parceiro. Eu tô aqui porque preciso de ajuda. Procure por Jazir. Mas entenda o seguinte. Se roubar alguma coisa, vai perder as mãos. Caramba, véi. Eu tô de olho em você, estrangeiro. Olha o estiloso aqui. Não sei de nada. Poderia me dizer onde encontro alguém que saiba de alguma coisa? Procure pelo Jazir, ele vai estar dentro do celeiro. Beleza. Pelo menos esse aqui não é uma dica, né? Celeiro. O celeiro é ali. Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda. Fale com o Jazir. É um cara pra lá, mas o Jazir tá aqui dentro. Você não vai ver aquele cara de novo? Você me ouviu? Eu te proíbo. Pai, por favor. Não podemos conversar sobre isso? Fim de papo. Ótimo. Ótimo. Esqui. Espere. Esqui. O nome da menina é Esqui. Esqui. Bom, esse deve ser o Jazir. É, eu não quero interromper, mas eu tô procurando pelo Jazir. Eu sou o Jazir. Mas se você quer comida, eu só tenho pão. Não, não. Eu não preciso de comida. Escuta, eu sou de Haram. E eu vim porque eu ouvi falar que as pessoas aqui são imunes ao vírus. Que elas não se transformam, mesmo se mordidas. Oh. E quem te disse isso? Um homem morto. Sinto muito informar. Você poderia continuar dando ouvidos a ele? Não direi nada além do que ele já disse. Puta que pariu. Por que ninguém aqui me ajuda? O vírus tá por toda a cidade. As pessoas tão morrendo. E mesmo assim, continua vivo. Pegue um pouco de pão, amigo. E volte para Haram. Ninguém te quer aqui. Que recepção, hein? Calorosa. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, a gente tem que sair do celeiro, então. Lina, é o Crane. Câmbio. Maldição. Merda de fim de mundo. Ei. É, você. Chega mais. Qual é? Chega mais perto. Eu não vou te morder. E não esquenta. Eu também não gosto desses idiotas. É, com você, seu sem noção. Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tenho mais coisas pra vender do que apenas pão. Por sinal, meu nome é Cã. Kyle Crane. Ei, você é de Haram, não é? Aposto que deu de cara com meu amigo ceguinho. Tá falando do cara Caolho? Esse mesmo. Meu garoto, Kurt. Como ele vai? Ah, ele... É, ele não resistiu. Oh, que pena. Mas não posso dizer que estou surpreso. Talvez você possa ajudar. O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus. Sabe de alguma coisa? Ah, agora que você falou, eu não me lembro da população se transformar mesmo. Malditos caipiras, eles estão em um culto, liderado por uma mulher que chamam de madre. Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva. Eles não levavam a sério. Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos. Desde que o surto começou. Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar. Fazem esses malditos rituais. Acho que até rezam pra ela. Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antesina ou o quê? Escuta aqui. Vou ser culto e grosso. Sou um empreendedor. Vamos fazer negócios. Uma parceria. Você e eu. Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos. Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação. E graças ao Kurt ter feito o favor de cá para a própria cova, eu preciso de um motorista. Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar. Mas vamos precisar de pneus primeiro. Quer um carro? Aqui. Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você. E, cara, seja discreto, ok? Bom, beleza, então. A gente tem que procurar um veículo. Putz, o cara é malo, hein, velho? Pensei que tinha alguma coisa aqui. O que mais? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Trabalhando duro aí, hein. Por favor, você devia ir embora. Poxa, mano. Cara, o cara está concentrado ali que ele não quer nem falar comigo. Ver se tem alguma coisa para cá. Bom, então vamos lá, galera. Vamos para o próximo... Próxima missão, que é a próxima fazenda, né? Opa. Não tem nada aqui. Algumas coisas estão habilitadas aí, que é do modo antigo ainda, né? Tipo, cair uma distância depois de saltar 12, saltar sobre 40 inimigos e tal. Tá trancado aqui. Pronto. Tem algo ali dentro. Será que a gente consegue entrar? Esse cara mala aqui não vai deixar eu entrar. Acho que tem muito zumbi, hein. É, tem um carro aqui. Podia ser esse, né? Tem muito zumbi. Olha o tanto, cara. Parece que estamos começando bem. Beleza, ele pediu arma, cara. Eu acho que... Eu tenho essas armas. Isso aqui é muito bom contra zumbi, né? Será que isso dá certo? Sei não. Deixa eu subir aqui. Deixa eu entrar no meu inventário aqui. Deixa eu ver se eu tenho arma. Quer dizer, arma eu tenho, né? Não tem munição pra elas. Sempre assim. Caraca, mano. Esses caras estão descarregando em mim, mano. Eu vou morrer. Caraca, velho. Matei aquele cara lá em cima. Ah, tem um posto ali, hein. Talvez dali a gente consiga alguma coisa. Vamos tentar subir lá. Ah, não morre, mano. Ah, não morre, mano. Tem um monte de zumbi embaixo de mim, mas eles não vão me atacar porque eles não... Mano. Deixa eu usar um kit aqui porque eu tô quase morrendo já. Deixa eu ver meus kit. Kit médico. Kit. Kit médico. Usar. Parece que nós limpamos, hein, cara. Cadê o cara que tá atirando ali? Morre. Caraca, velho. Vou ficar nessa briga aqui. E aí. Deixa eu subir aqui Caramba Por que que eu não subo, mano? Muito bom, velho Não sobe Onde o cara, tem alguém ali Nossa, o cara ainda tá lá, mano Caraca, mano Quase que eu morri Vai dar uma mãe Que merda Que merda, velho Cadê? Evaporou, né, fi? Toma também Evaporou, né? Caramba Sobe aqui Ae Sobe aqui Que aqui não tem zumbi Não tem nada Vou usar mais um kit Pra ficar com 100% da vida O cara tá lá ainda, mano Recarregar Bom, agora morreu Beleza Vamos arrombar isso aqui Pra ver o que que tem, né? Difícil, hein? Opa Achamos Tranquilo Eu acho que acabou Dá pra roubar o carro Já ali Inventário Tá cheio, cara O que que dá pra desmontar Aqui do inventário Ou largar Precisava de um arco, né? Será que eu tenho um arco aqui? Cara, olha o dano Desse negócio Absurdo Ah, moleque Eu tenho uma espingarda Aqui, hein? Tô começando a achar Que a espingarda Vai ser uma boa Aqui também Dinamite Faca Ah, vamos deixar isso aí Pra lá Vou pegar essa joia Só Cadê? Tem um cara aqui Tá bom Vamos resolver isso Peraí Pronto Te evaporei Agora, galera Vamos dar aquela Vasculhada aqui Pra pegar o máximo De item que tiver Pra pegar, velho Só abrir Depois a gente pega o carro E vaza Tá bom que eu peguei Já munição, hein? Que eu vi Ali a antizina? Opa Projeto Aprendeu a explodir E tostar Tem uns arrombamento Pra fazer aqui Mas Vou ser bem sincero Não adianta eu fazer Arrombamento Não tem espaço No inventário Tô Procura de projeto Projetos São bons Vamos ver o que mais tem Aqui Pra gente Vasculhar E só Também Só projetos Beleza Vamos pegar o carro Então E vazar Como é que acelera Será que é assim Que sai? Nossa Vamos atropelar Que louco Dá pra atropelar A galera Qual é o caminho Que eu tenho que seguir Será que é esse? É pra cá Né? Tô destruindo O carro Que meleca Mano Pegar a vice Pra essa Aqui Porque Tá fazendo Aí na frente Vai pra lá Vai pra lá Aê Aê Guarda o carro aí. Vamos falar com o cidadão lá. Cadê ele? Aqui. Mandaram ele pra fora, hã? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu a minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer pra te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não tô nem aí. Mostre a todo mundo que você tá aqui pra ajudar e não pra atrapalhar. E a propósito, sou o Esg. Caio Crane, Esg. Pode me dar algumas pistas, pelo menos, do que precisam? Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. A água subterrânea ficou poluída. Imagine o que aconteceria se fizesse ela correr de novo. Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe. Mas está num território dominado por bandidos. Vários homens que foram até lá... Bom, eles nunca voltaram. Então eu não recomendaria. A não ser que você tenha intenções suicidas. Se tiver, então basta seguir a tubulação. Boa sorte, estranho. Caramba, mano. Temos aí, então, uma missão agora de dirigir até a estação. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um gostei favorito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Muito obrigado a todos. E eu vou ficando por aqui. Ah, recuperar o veículo. Não sei o que que é. Beleza, recuperou. Deve deixar ele melhor. Então é isso. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.